Olá, meus amores, muito bem-vindos à nossa primeira aula deste ano, deste novo ano. Com a chegada de um novo ano, é tempo de renovar as esperanças, é tempo de planear novos objetivos e de agradecer por tudo o que temos na vida. Com o próximo ano, não olhemos para o próximo ano como um mero número. Vamos pensar que é também uma possibilidade para repensarmos tudo o que queremos mudar e para valorizarmos aquilo que nos faz feliz. Então, de braços abertos, meus amores, e com o coração cheio de fé, vamos receber este novo ano. Seja bem-vindo 2021! Que nos traga muita saúde, muito amor, muita paz, que é isso que desejamos todos. Meus amores, e para começarmos o ano com a chave de ouro, o que é que eu vos trouxe, meus queridos? Trouxe-vos um projeto que me é muito querido. Começámos o nosso ano letivo dentro desta temática e já nessa altura eu vos disse que mais para a frente iríamos voltar a falar sobre mandalas. É isso. Vamos falar um bocadinho mais sobre mandalas, meus amores. É assim que vamos começar o ano. Que melhor forma de começar o ano? Precisamente, a meditarmos, a refletirmos, a inspirarmos-nos para que o ano comece da melhor forma possível, com o melhor ambiente, a melhor energia possível. Sim, meus amores, espero que vocês gostem. E vamos já, já, vou só preparar aqui, os materiais são poucos. Antes de começarmos propriamente a trabalhar a mandala cujo nome é Olho de Deus, eu primeiro vou explicar um bocadinho o que é que é uma mandala Olho de Deus, a sua origem, a sua simbologia, está, meus amores? E então sim, aí depois vamos à construção dessa mandala. Está, meus queridos? Então, vamos lá, vamos lá começar a aula. Então, meus amores, para fazermos a nossa mandala Olho de Deus, vocês vão precisar de materiais muito simples de vocês conseguirem arranjar. Precisam de palitinhos de churrasco, convém que sejam os mais resistentes que vocês conseguirem arranjar. Eles até podem ser mais finos. Eu gosto desta espessura, mas desde que sejam de bambu para serem mais resistentes, porque se eles forem mais finos, portanto, ou se não forem de bambu, se forem aquela madeirinha normal, né, dos palitinhos de churrasco normais, vocês ao fazerem a vossa mandala, podem partir os pauzinhos porque eles são muito frágeis, tá? E os de bambu são mais resistentes. permitem que vocês tenham, consigam trabalhar com eles com maior segurança, tá, meus amores? É só por isso que eu aconselho, se tiverem essa possibilidade, usem os de bambu. Se não, um bocadinho mais grossinhos, né, e aí vocês poderão fazer as vossas mandalas com toda a calma, que dificilmente vocês irão conseguir partir os palitinhos, tá, meus amores? Pronto, os palitos vão precisar de fios, eu digo fios porque podem usar vários tipos de fio. O mais usual é o fio de algodão ou a lã, tá? Para as mandalas, normalmente, são esses fios que são utilizados. E precisam de uma tesourinha, tá, meus amores? Adicionar, por exemplo, aqui, ou um lápis ou uma caneta, para vocês marcarem o meio do vosso pauzinho e para marcarem aqui onde tem as pontinhas que são mais pontiagudas, eu quero cortar esta parte, então eu marco aqui para fazer a medida certa, não é? No caso, os meus palitinhos, eu, esta medida que eu marquei aqui é de 22 centímetros, o meu meio está nos 11 centímetros e descarto este excesso que diz respeito aqui a estas, não é? Estas partes mais pontiagudas, não me interessam, tá? Pronto, e para vocês construírem, então, a vossa mandala, é só isto que precisam. Agora, perguntam-me vocês, Oh, professora Amélia, mas o que é que é uma mandala a olho de Deus? Meus amores, eu explico, meus queridos. Tenho aqui, claro, fiz as minhas pesquisas, não é? Porque gosto de me informar bem, principalmente quando é um objeto, não é? É um trabalho que tem ali um significado particular, que eu acho que é importante nós entendermos esse significado, para que ao estarmos a criar, eu acho que a criação torna-se mais genuína, porque nós entendemos aquilo que estamos a fazer, não é? E porquê que estamos a fazer? Percebem? Os passos, não é? Que são dados, os materiais que são escolhidos, Tudo isso é importante. E se nós, então, compreendermos um bocadinho a origem, todo o processo será, desse modo, a meu ver, facilitado. Tá, meus amores? Então, vamos lá aqui, dar a conhecer um pouquinho sobre a origem e simbologia das mandalas olho de Deus. Meus amores, estas mandalas são conhecidas por Tzikuli ou Tzikuli. Isto é, traduzido, quer dizer, olho de Deus. Aliás, os índios Uixó, do oeste do México, dizem que, tenho aqui uma expressão que eu gosto muito, vou ler, eles dizem que olho de Deus significa, ou Tzikuli, significa o poder de ver e compreender as coisas desconhecidas, ver as coisas como elas realmente são. Daí o olho, não é? É um olho que protege, que nos observa. É muito bonito. Tem um significado mesmo muito, muito bonito. E acho que faz todo o sentido no início do ano, porque, além disso, o olho de Deus representa também, é a forma mais básica de nós representarmos uma estrela. A estrela representa a luz, representa a esperança. Acho que faz todo o sentido começarmos com uma mandala olho de Deus, que é uma mandala de prosperidade, uma mandala de proteção, de saúde. Agora, a forma como a vamos construir, as cores que nós vamos escolher, esse vai ser o nosso veículo de transmissão da nossa mensagem, mensagem de votos, não é? De todos os finais de ano, todos os inícios de ano, nós desejamos aos nossos conhecidos, aos nossos amigos, aos nossos familiares, os melhores votos, não é? E este ano, em todos os anos, desejamos saúde, paz, amor, mas com tudo o que aconteceu no ano de 2020, este ano, queremos que esses votos saiam renovados, reforçados, porque queremos realmente que as coisas melhorem. Então, é assim, nós vamos transmitir. Esses votos, nós vamos transmiti-los através da construção da mandala, nomeadamente através da escolha das cores da nossa mandala. Tá, meus amores? Então, para vos dar ainda um pouquinho mais a conhecer sobre o olho de Deus, queria-vos dizer que a que vamos fazer aqui é a de quatro pontas, que é a original, digamos assim, não é? Elas tinham primordialmente quatro pontas, porque estavam ligadas aos ciclos da vida na natureza, aos ciclos do sol, da lua, da chuva e do crescimento dos vegetais. Simboliza também os quatro pontos cardeais, tendo no centro o quinto ponto, representando o nosso eu e a conexão com o divino. O cicli também simboliza os quatro elementos da natureza, terra, água, fogo e ar. Atualmente, conforme se foram popularizando, foram aumentando a complexidade e também o seu tamanho e o número de pontas. E hoje em dia já se conseguem ver construções de mandalas, olho de Deus, com até 20 pontas, portanto, 10 palitinhos. Está, meus amores? Portanto, pode ser um trabalho muito simples, como pode tornar-se realmente um trabalho de extrema complexidade, mas de uma beleza e de uma sensibilidade que eu acho que vale mesmo a pena vocês conhecerem e experimentarem. Meus amores, Estas mandalas são, como os filtros dos sonhos, são de origem indígena. Estas mandalas têm origem mais propriamente no México, na tribo dos índios Huixó. Está, meus amores? Eles tinham uma... E têm, porque ainda hoje estas tribos vivem nas montanhas de Sierra Madre e ainda conservam a cultura e o modo de vida similar dos seus antepassados. Então, relativamente às mandalas, como é que eles ainda hoje fazem? É muito giro. Reúnem-se em círculos para entoar orações enquanto tecem as mandalas. Escolhem cores intuitivamente, que eles dizem que são, que vêm do coração. e também de acordo com a energia que as mesmas emanam. Para os Huixoles, cada cor tem um significado. É através desta meditação coletiva, fazendo pedidos e criando as mandalas, que se conectam ou falam com a energia do universo, buscando compreender o desconhecido. Eles acreditavam e acreditam, não é? Que a elaboração de um objeto era uma maneira de entrar em contato com o mundo espiritual, como se estivesse descendo um portal. Ao mesmo tempo que desciam, faziam pedidos e preces, as quais ficavam atreladas ao objeto, sendo este então considerado um amuleto. Geralmente, simbolizam uma prece para saúde, felicidade e prosperidade. São objetos sagrados, ofrendas que se fazem aos deuses e amuletos de proteção, tanto para adultos quanto para crianças, pedindo proteção e o bom crescimento delas. Uma tradição que eu acho muito, muito, muito bonita, portanto, dentro dos propósitos na confecção do olho de Deus, está esta encantadora tradição. Os vixós acreditam que a alma reside no centro da cabeça. Quando uma criança nasce, existe uma parte do crânio, a moleirinha, que ainda não está totalmente formada. Para eles, durante os primeiros cinco anos de vida, a criança corre o risco de perder a alma através dessa abertura e, por isso, é necessário protegê-la. Então, quando essa criança nasce, para cada criança, eles criam, então, uma sicuri ou uma mandala ao olho de Deus, cujos desenhos e formas se aproximam da forma do osso que falta e que eles chamam de quinto osso. Por isso, esse sicuri tem cinco quadrados. Tem o quadrado principal, o central, que é o maior, e depois tem mais quatro em cada uma das pontas, pontas mais pequenino. Olha, tenho aqui, acho que, não sei se vocês conseguem ver, estão a ver, este é um tradicional, tá? Um sicuri tradicional. Então, faziam este género de olho de Deus, mas ele não tem apenas essa função. Também carrega a simbologia de prece de saúde e toda a sorte de coisas boas para que a criança cresça de forma saudável e feliz. O olho central da mandala é tecido pelo pai, então, um olho é adicionado para cada ano de vida da criança, até que ela atinja cinco anos de idade. Essa idade é a idade em que as crianças têm a sua alma segura dentro do corpo, segundo a crença deles, e são, então, apresentadas aos deuses e iniciadas na vida cerimonial do povo. Está, meus amores? Depois, durante a cerimónia, pai e filho mergulham no mar ou no rio, é muito bonito, e deixam lá o olho, este olho com os cinco quadrados, agradecendo pela preservação da vida da criança até aquele momento. Após esta cerimónia, as próprias crianças usxolos começam a tecer sozinhas os seus próprios ciclis, pois estão aptas a oferecer e a fazer pedidos aos deuses por si só. Estão a ver, meus amores? Demorou um bocadinho, pronto, mas eu acho que é informação tão importante e tão bonita, tão interessante, porque vocês vão ver que o projeto realmente eu escolhi fazermos o mais básico, o mais próximo do original, do primordial, não é? Este que eu vos estive aqui a descrever. Não vamos fazer com aqueles cinco quadrados, vamos fazer apenas o principal, o central. Está, meus amores? E eu tenho aqui duas formas de o fazer. Uma delas é só exclusivamente aqui com lãs e vocês vão ver que é tecido apenas numa direção, por isso é que fica assim, um quadradinho, tá? E tenho esta aqui, porque aquela ali varia um bocadinho, mas depois eu falo, eu explico qual é ali a variação. esta aqui é tecida com fios de algodão e é tecida em dois sentidos, tá bem? Eu tenho que tecer de um lado e do outro, portanto, na frente e no verso, enquanto nesta eu teço sempre na mesma posição e sempre na mesma direção. Tá, meus amores? Pronto, isto vocês vão entender quando vos demonstrar o processo. O que interessa é vocês então ficarem a conhecer e começarem já a pensar nas cores que vocês vão querer para transmitirem os vossos votos de ano novo. Vamos lá então começar, meus amores? Ora lá, vamos tecer. Meus amores, tenho aqui os meus palitinhos marcadinhos aqui no meio. Se quiserem para dar uma ajudinha para eles depois não andarem aqui a dançar, podem dar um golpezinho como eu fiz aqui assim. É só um golpezinho assim com a faquinha e o que é que precisam de fazer? Cortei aqui os biquinhos, usei para vocês não tiverem este género de tesourinha que é muito mais fácil. reparem só cortam com muito mais facilidade. Se não tiverem cortem com uma faquinha na mesma se ficar uma rebarbazinha vocês com a vossa tesoura tiram a rebarbazinha fica tudo perfeitinho na mesma está na mesma tá meus amores? Mas então pronto tenho aqui o meu meio marcado e vincado ali também com a faquinha está pronto para ser trabalhado não é? Os palitinhos estão prontinhos para serem unidos um ao outro como? Com as lãzinhas que nós escolhemos a primeira eu escolhi o verde para fazermos o olhinho central e porquê o verde? Porque os meus votos para todos são de saúde de muita esperança de cura de harmonia de equilíbrio portanto todos esses sentimentos toda essa toda essa vibração verde eu vou mentalizá-la e à medida que for descendo a minha mandala é isso que eu vou ter sempre na minha mente essa vai ser a minha prece não é? muita saúde para todos muita esperança para todos sim meus amores como é que começamos queridos? Ah eu posso até antes de começar já 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 ia por aqui fora portanto eu estava a explicar em relação à cor não é? às cores que selecionei o verde como vos expliquei temos aqui também o rosa porque é que eu escolhi o rosa? Muito amor muito amor principalmente o amor incondicional o amor da família tá? é isso que simboliza o rosa a afeição bondade tudo isso todos esses sentimentos bons e bonitos o branco meus amores o branco considerado a cor perfeita por ser a união de todas as cores o símbolo universal da ingenuidade e da pureza a cor da tranquilidade e da paz e todos queremos muita tranquilidade e muita paz para este ano estão a ver meus amores na forma de uma mandala tenho aqui todos os meus votos muito sinceros para todos vocês este ano meus queridos tá? vamos então começar a descer então agora pegamos nos nossos palitinhos vamos dar um nozinho com a lã que nós escolhemos para fazer o olhinho central e amarramos amarramos aqui pela marquinha que fizemos podem dar um ou dois nós como se sentirem mais confortáveis não é? sentirem que dança muito só com o nozinho deem dois não é? o nozinho fica para baixo temos os nossos pauzinhos unidos na nossa marca não é? do meio vamos abri-los na perpendicular não é? estamos aqui a fazer uma perpendicular então seguramos nos nossos palitinhos estou a ver aqui os meus dedinhos estão a ajudar os palitinhos a manterem esta posição e com a lãzinha que vem ela vem de baixo não é? vai passar por cima vai à volta não é? deste x à volta duas vezes muito fácil uma duas vezes tá? fácil agora vou virar o x o lado que eu ainda não passei lã segurando muito bem para manter aquela posição a lãzinha vem de baixo também e vai passar também duas vezes aqui no centro posso apertar mais um bocadinho para segurar bem aqui os palitinhos e tenho a minha união tenho aqui o meu centro se quiser que ele fique mais pronunciado vocês podem dar mais voltas tá bem? o meu vai ficar como este não fica assim tão saliente mas acho que pronto também fica bonito é mais simples tá meus amores? pronto agora esta pontinha diz-nos que esta é a parte de trás do meu trabalho ela tem que ficar para baixo tá? e nós vamos rematá-la à medida que formos sendo a mandá-la vocês vão entender que é muito fácil pronto temos então os palitinhos seguros e então vamos lá começar a nossa lã tem que passar por cima do palitinho portanto ela fez aquelas duas voltinhas e ela vem de baixo para cima tá bem? por isso é que eu passei aqui por baixo deste palitinho tá? porque ela tem que vir de baixo para cima vai passar por cima do palitinho que vou começar a descer tá? estão a ver? passou por cima e eu dou uma voltinha nesse mesmo palitinho tá? e vou para o palitinho seguinte acho que dá para entender é dar-nos voltinhas em cada palitinho um de cada vez estão a perceber? é a lã vem por cima do palito dá uma voltinha ao palito e sai novamente por cima para passar para o palito seguinte dá a voltinha no palito seguinte não é? e vai para o outro palitinho este aqui reparem é o que tem a pontinha não é? que temos que rematar como é que eu faço? esta pontinha vai ficar aqui arrematada porque eu vou enrolar junto com o pauzinho a lã a lã vai ficar lá no meio estão a ver? ó eu enrolo o pau e a lã ao mesmo tempo estão a ver? dei uma voltinha vou ao outro dou uma voltinha vou ao outro e tentem-se já aqui manter o mais direitinho possível a vossa mandala porque se não se não fizerem isto agora não tiverem esse cuidado ela fica torta está bem? mas é difícil vocês conseguirem resolver tá? devem fazer muita força nem muita nem pouca o suficiente se for pouca reparem a lã vai ficar assim frouxinha vai ficar molzinha não vai ficar um trabalho bonito mas se ficar muito apertado pode acontecer de nós partirmos os nossos palitinhos tá? olhem estão a ver mais uma vou continuar mais uma voltinha vou ao seguinte que é aquele que tem aqui esta pontinha para esconder estão a ver? eu dou a voltinha apanhando esta ponta conseguem ver? sim? estão a ver? passo vou pegar assim é para vocês verem bem passo por cima vou ao seguinte isto é mesmo é fácil queridos é mesmo fácil eu vou tentar fazer o mais devagarinho possível para vocês verem estão a ver? veio dali veio debaixo deste passou por cima dele e vai passar por cima daquele que eu quero dar a volta dou a volta nele e vou ao seguinte dou a volta nele vou ao seguinte dou a volta vou ao seguinte dou a volta vou ao seguinte estão a ver? e vou formando o meu quadradinho tá? quanto é que eu quero? mais ou menos vocês veem por exemplo no caso deste aqui posso vos dizer que ele tem é um quadradinho de dois centímetros e meio exatamente portanto vocês podem ir pescendo ir medindo até chegar aos dois centímetros e meio se acharem que vos ajuda mais vocês podem inclusive marcar primeiro não é? antecipadamente aqui os dois centímetros e meio em cada um dos pauzinhos e sabem do centro dois e meio e sabem até onde é que tem de ir percebem? em vez de estar sempre sempre a medir podem também fazer isso tá amores? pronto eu vou continuar aqui a tecer até fazer então estes dois centímetros e meio e para vocês verem como é que se faz para mudar depois a cor não é? da nossa da nossa linha tá meus amores? pronto vou então continuar aqui mentalizar o verde energia verde e quero-vos já agora dou-vos só uma dica se vocês à medida que forem descendo este quadradinho repararem que por exemplo tendencialmente os lados que ficam no palitinho que fica por cima tem um que fica por baixo e um que fica por cima normalmente estes lados tendencialmente começam a ficar mais compridinhos e depois em vez de um quadrado temos um losango então vocês por exemplo reparem este lado aqui já está um bocadinho maior do que este para compensar o que é que vocês podem fazer em vez de uma volta nos lados que são mais curtos vocês em vez de uma volta olha dei uma volta dou outra dou duas voltas estão a ver? e continuo empurro para aqui e continuo a descer neste que é o que está por cima dou só uma volta este aqui que é o outro que fica por baixo o outro lado que fica por baixo a ponta que fica por baixo eu vou dar também duas voltas dou uma duas que é para compensar e eles ficarem mais quadradinhos porque se não realmente depois em vez de um quadrado neste aqui já só dou uma volta normalmente estão a ver? e este aqui ajeito estão a ver? e vai formando o quadradinho tá? pronto queridos eu vou então continuar aqui a fazer isto e então entretanto já mudamos a cor e eu já explico como tá queridos? pronto meus amores está o quadradinho feito não é? aqui foi onde comecei vou terminar aqui deixei a pontinha mais comprida esta que estou agora que vou agora segurar não é? no palitinho para não confundir com esta mais curtinha que é a que já está arrematada esta aqui eu vou poder cortar esta ponta porque ela já está aqui presa certo? agora esta não esta é aquela que eu vou agora prender portanto deixo ficar mais comprida que é para não haver então depois não me enganar a cortar tá meus amores? então o que é que eu faço? passo por cima na mesma do último palitinho certo? passo por cima do último palitinho e agora vou dar aqui vou dar aqui uma voltinha vou segurar aqui com o dedo dou uma voltinha com a lã aqui no palitinho está a ver? e vou dar um nozinho como passo aqui assim e puxo para trás não é? porque a pontinha tem que ficar sempre para trás que é para eu depois esconder arrematando como fiz com esta primeira reparem esta então como já está arrematada já está presa posso cortá-la e fica esta agora esta é que eu vou esconder vou cortar aqui só um bocadinho não precisa de ficar tão comprida mas esta agora eu vou também escondê-la pronto então para começar com outra cor não convém começar quando está esta acabei de fazer aqui um arremate vou deixar esta ponta para arrematar também portanto eu vou escolher uma ponta que não tenha esta esta lãzinha está bom? pronto agora a cor vai ser o rosa vou mentalizar a minha press pego aqui na lãzinha rosa e vou fazer exatamente a mesma coisa está bem? lembrem-se que esta é a técnica mais básica a mais simples vocês aprenderem bem esta este espaço este passo que é sempre o mesmo estão a ver sempre assim à volta a tecer com a lãzinha vocês facilmente conseguem fazer uma mandalazinha assim destas tá? então amores pronto avanço este vou começar então neste aqui e vocês por exemplo fazem o seguinte um nozinho por trás esta é a parte de trás tá? a parte que fica assim que nós vemos aqui a saliência dos pauzinhos não é? com a lãzinha à volta tá? esta é a nossa parte de trás esta aqui é a parte da frente tá? então eu viro assim a parte de trás para mim dou um nozinho no palitinho oh desculpem peraí neste eu quero neste palitinho podia-se ter sido naquele eu podia ter começado naquele desde que não comece neste para para não não ser muitos arrumados no mesmo sítio não é? senão depois o trabalho não fica tão bonito pronto podem dar um ou dois nozinhos esta lã é boa ela não desliza muito portanto eu vou só dar um nozinho para ver o meu nozinho ficou para trás tenho aqui a minha pontinha vou fazer exatamente como esta também à medida que vou aqui enrolando a lãzinha vou escondendo a ponta tá? a lã é muito importante deram o nozinho o nozinho vai para trás a lã deve sair sempre do lado esquerdo ela tem que sair da esquerda e passar tá bem? por cima do do palitinho e assim deste modo estão a ver? vem da esquerda passa por cima com o nó para trás e vou para o palitinho seguinte e dou logo a voltinha estão a ver? assim uma voltinha vou ao palitinho seguinte dou uma voltinha palitinho seguinte reparem este tem para rematar apanho o palitinho e ao mesmo tempo a lã tem aqui um espacinho a gente faz assim com os dedinhos ajeita e já não se vê ali o espacinho tenham cuidado não encavalitem as lãs tá bem? se vocês encavalitarem as lãs o trabalho não vai ficar assim direitinho perfeitinho tá? vai ficar todo assim aos altos e baixos e não fica não fica bonito tá? então muito cuidado aqui ó é elas têm que ficar umas a seguir às outras um fiinho a seguir ao outro tá? encostadinhos não encavalitados encostadinhos ó encostadinhos uns aos outros dá para vocês verem bem? espero que sim queridos estão a ver ó uma voltinha vou ao outro ó com a pontinha dos dedos aqui a ajudar estão a ver ó uma voltinha vou ao outro voltinha vou ao outro e vou então continuando aqui a fazer isto e a esconder sempre estas pontinhas tá? assim neste caso no caso do rosa sabem? eu fui fazendo isto não me preocupando muito aqui com a com as as medidas não é? mas tem mais ou menos um centímetro pronto eu vou fazer mais ou menos um centímetro é para ficar mais parecido possível com este está meus amores? pronto vou continuar então aqui como veem é sempre sempre o mesmo processo não é? fazem sempre da mesma forma neste caso não é no caso destas mandalas porque são realmente as mais simples há outras formas de ser mais complexas tá meus queridos? nós temos que começar pelo básico certo? pronto meus queridos vou continuar então deste lado até já meus amores pronto tenho aqui a parte rosa faço a mesma coisa o arremate é portanto eu passo por cima não é? aqui do pauzinho onde vou arrematar que é o pauzinho onde comecei tá bem? e vou dar o nozinho nozinho o nozinho vai para trás aperto bem e puxo para trás tá? posso cortar esta que já está arrematada e esta aqui também esta aqui foi aquela que eu cortei agora portanto vou cortar só um bocadinho aqui no comprimento e vamos à nova cor agora quero usar o branco portanto vou não vou começar nesta onde acabei agora não é? vou começar por exemplo na outra seguinte tá? no branquinho e venho aqui para trás amarro novamente viro o trabalho a frente para mim o nozinho para trás a lã a começar aqui a sair do lado esquerdo da esquerda para a direita passando por cima deste desta ponta onde comecei e vou logo para a ponta seguinte e dou uma volta ponta seguinte dou uma volta ponta seguinte com não esquecer agora de fazer o arremate dou uma volta e esta aqui igual esta ficou aqui com um espacinho assim e dou uma volta dou uma volta amores eu vou continuar a fazer isto vou repetir as cores depois do branco eu vou fazer cerca de um centímetro também vou voltar a fazer verde rosa e branco e depois então vou voltar a gravar para vos mostrar como é que eu faço aqui estas setinhas tá meus amores pronto queridos eu vou então continuar deste lado e quando já tiver então esta parte toda tecida volto tá meus amores até já meus amores já está aqui a parte do olho do olho de Deus parte central e agora reparem que eu fiz aqui uns torcidinhos que faz parece umas setinhas aqui assim à volta do quadrado pronto e como é que eu fiz isto muito simples meus queridos eu escolhi o rosa e o verde porque terminei com o branco então convém ser as cores que contrastem com o branco se eu misturasse aqui o branco ia talvez misturasse um bocadinho já com com este branco da finalização e então achei achei que não ficava tão bem não acrescentei o branco aqui só vou usar o verde e o rosa e como é que nós fazemos da mesma maneira venho aqui à pontinha seguinte esta foi aquela que eu terminei dei o nozinho para trás agora venho à seguinte as duas ao mesmo tempo as duas juntinhas as duas pontas também vou dar um nozinho isto é muito fácil um nozinho as pontinhas ficam para trás para eu arrematar faço da mesma maneira tenho que sair da esquerda para a direita ao mesmo tempo e agora faço o seguinte vou enrolar a lãzinha assim está vendo? enrolo a lãzinha e chego aqui e dou uma voltinha vou enrolar só mais um bocadinho acho que ficou pouco enroladinho assim está melhor está assim enroladinho as pontinhas para trás chego aqui ao palitinho seguinte dou uma voltinha da mesma maneira como até aqui e continua a enrolar a lãzinha assim dou uma voltinha no palitinho e volta a fazer isto vou fazer isto nos quatro lados pronto meus amores os quatro lados do quadrado tem este rebordozinho assim torcidinho agora para fazer as pontinhas da setinha como é que eu vou fazer? eu tenho que fazer novamente assim só que tenho que ver se quando eu uno se faz olha reparem assim não faz não faz a pontinha da seta então não é para este lado que eu tenho que enrolar quer dizer que eu tenho que enrolar no sentido contrário está bem? portanto vocês dizem à professora para que lado é que teve? depende vocês é que têm que ver porque vocês não aqui ao enrolarem estas não enrolaram todas para o mesmo lado então depende do lado que vocês enrolaram então assim unem fez setinha pronto quer dizer que é o lado certo dou a voltinha e agora aqui igual reparem deixa eu ver assim por este lado faz setinha faz sim senhora estão a ver? então continua quer dizer que é o lado certo para enrolar tá? enrolo assim as duas lancinhas quando achar que está bem que gosto assim vou ao palitinho enrolo uma vez e vou ao ladinho seguinte tá? pronto e faço isto também em todos os lados do quadrado não é? os quatro lados pronto meus amores agora vou aqui cortar as pontinhas reparem estas mais curtinhas são aquelas que eu já posso cortar não é? foram as duas primeiras que eu amarrei no palitinho para começar estas duas foram as que terminei agora dei o nozinho da mesma forma virar virar as pontinhas para trás e estão prontas para serem arrebatadas também pronto agora falta-me fazer aqui estas pontinhas digamos assim ou seja podiam ter tecido como eu de siesta mesmo até ao limite do palitinho mas eu nestas vou fazer diferente para vocês aprenderem como fazer assim este acabamento então é muito simples amores no caso eu usei o verde vem aqui da mesma maneira como se faz quando mudamos a cor damos o nozinho o nozinho fica para trás e agora vocês só precisam de fazer o seguinte chegam aqui e vão andar à voltinha do palitinho quase quase até o limite não vão mesmo até o limite porque a tendência é para isto se soltar se quiserem pôr uma pintinha ali de cola podem pôr e uma gotinha para ter a certeza que ficou lá mas chegou ali ao limite voltam para trás por cima da lã seguem o caminho e podem se quiserem rematar logo aqui dar aqui um nozinho e fazer o mesmo em todos os outros ou se quiserem podem não terminar assim e terminar com um com uma carreirinha assim destas desta forma chegam aqui dão a voltinha percebem e vão fazer a mesma coisa estão a perceber podiam não ter feito isto e chegar aqui e amarrar estas duas e depois fazer o mesmo em cada uma delas está bem ou então fazer como vos digo desta forma chega aqui vai para o palitinho seguinte vai para o palitinho seguinte e também vai forrar o palitinho vai envolver o palitinho quase até à ponta quase até à ponta certo e depois volta para trás volta para trás dá aqui mais uma voltinha e faz a mesma coisa tá eu vou fazer isto em todos os lados meus amores pronto já fiz isto em todas as pontas agora ficou aqui esta pontinha posso aproveitar aqui e dar-lhe um nozinho e já ficar pronta para amarrar para amarrar desculpem para pendurar não é? se eu amarrar aqui dar aqui um nozinho uma voltinha nestas pontinhas que estão aqui dá um nozinho eu devia ter deixado um bocadinho mais de lá mas era mais fácil para dar o nó que é só por causa disso pronto e tenho aqui onde vou pendurar a minha mandala tá? vocês deixem um bocadinho mais de lá que vai ser mais fácil para vocês darem um nozinho mas como podem ver deu perfeitamente tá? o que é que falta amores? este furfurozinho aqui não é? e como é que nós fazemos isto? é muito simples temos que fazer aqui este cabecudinho e para isso precisamos das lãs que usamos na mandala o rosa o branco e o verde pegamos nas três cores juntamos escolho mais ou menos o tamanhinho que eu quero não é? mais ou menos deixa eu ver aqui uns 20 centímetros dou aqui assim e corto corto já e agora este vai servir de guia para cortar as outras vou cortar assim pelo menos três ou quatro vezes não é? que é para ficar assim um furfurozinho fechou um chudinho bonito senão que fica assim muito chuchinho muito coitadinho está? estão a ver? portanto mais uma eu fiz isto três vezes está? três vezes pronto está e vir assim ao meio escolhem uma cor eu escolhi o verde porque foi a cor que eu usei para terminar e assim ao juntar depois à minha mandala portanto este finho vai ficar ali imperceptível não é? vai ficar mais uniforme o acabamento percebe? pronto deixo ficar estas pontinhas que vão servir para eu unir aqui o meu furfurozinho à mandala ou fazer aqui então esta cabecinha do furfuro e então faço assim deixo uma pontinha aqui do mesmo tamanho das outras e uma cabecinha pequenina também quer dizer demasiado pequenina também não mas não convém ser assim muito grande senão ele vai ficar assim também mole e não fica bonito e como é que eu faço? a lã enrolo para baixo assim dou umas voltinhas corto dou um nó e temos um furfurozinho pronto se vocês depois quisessem fazer para as outras pontas tinham que repetir este processo pelo menos mais duas ou três vezes se quisessem colocar em todas as pontas eu acho que como vamos pendurar fica mais giro colocar ou só neste ou nestas três nesta aqui eu normalmente não ponho mas podem pôr assim por exemplo está bem? pronto aí já depende do vosso gosto furfurozinho pronto pegam nestas duas pontinhas que deixaram aqui como vos disse vai ficar imperceptível porque eu escolhi o verde para unir vou amarrar aqui assim na frente para trás o nozinho é feito atrás vou dar dois nozinhos tenho certeza que ficou bem preso corto as pontinhas e está aqui o meu cabeçudinho e a minha mandala pronta que tal? meus amores gostaram? eu espero que sim queridos espero que vocês tenham gostado eu estive aqui a mentalizar a pensar nestas coisas todas boas e nestes sentimentos todos bons para que vocês os recebam aí nas vossas casas meus amores a aulinha vai ficar por aqui porque senão é muita informação apesar de serem coisas simples acaba por ser muita informação para uma aula só e eu achei que não podia deixar realmente de vos pôr a par da origem não é? e do significado deste amuleto deste objeto tão especial meus amores espero que vocês tenham gostado da nossa mandala para o novo ano a próxima aula eu vou continuar a explicar quero vos explicar então como é que vocês podem fazer esta variante e vou vos ensinar como é que vocês podem fazer uma mandala um bocadinho mais elaborada juntando duas duas mandalas de quatro pontas para fazer uma mandala de oito pontas tá? essa será então a nossa próxima aula e por hoje então ficamos por aqui sim meus amores resta-me despedir desejar-vos uma excelente semana até para a semana meus queridos muitos beijinhos para todos fiquem bem meus amores de oito pontas A CIDADE NO BRASIL